O que vocês podem fazer é se entregar para as equipes de busca da IMC imediatamente. Piloto, eu recomendo não se entregar à IMC. A análise ao padrão de voz indica que estão mentindo. Ah, não se preocupe, Beto, eu não vou a lugar nenhum. Entendido, mas recomendo que saia daí. Equipes de busca da IMC não estão longe. Diego, não vou te deixar. É normal que se espere de um piloto superar contatempo sem estar conectado ao Titã dele. É ele quem comanda aqueles super-credadores. Mercenário de primeira linha.